Arco Petua É novinha, que faça assim, é novinha É novinha, que dança assim, é novinha É novinha, que faça assim, é novinha É novinha, que dança assim, é novinha DJ Lutonda, Baba Yonite Trabalha mano, trabalha mano, trabalha mano que hoje eu tô louco Ai me segura, ai me segura, ai me segura que hoje eu tô louco Quem tá na festa, quem tá na drena, levanta o corpo e a mão no ar Quem tá na festa, quem tá na drena, fica maluco e o pé no ar Quem tá na festa, quem tá na drena, levanta o corpo e a mão no ar Quem tá na festa, quem tá na drena, fica maluco e o pé no ar Foi, é novia, que faz assim é novia É novia, que dança assim é novia É novia, que faz assim é novia É novia, que dança assim é novia E eles ainda dizem que essa cena é difícil E gravaste com quem? Com máscara E aí E aí E aí